Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Se você é um caneludo das antigas, deve lembrar que lá no começo do canal, eu fiz um vídeo falando sobre jogadores brasileiros com passagens esquecidas pela Premier League. Então, inspirado nesse vídeo, o Gol de Canela traz hoje algo parecido, mas agora abordando situações que aconteceram em clubes franceses. Confere só! Se você torce para algum clube aqui do Brasil, provavelmente já deve ter comemorado um Gol de Finase. Afinal, poucos tiveram a sorte de rodar por tantos clubes como esse atacante. Brincadeiras à parte, fato é que Finase, ao longo de sua carreira, também já teve a oportunidade de jogar na França, mas poucas pessoas lembram disso. A situação aconteceu durante o ano de 2000. No alto dos seus 26 anos, o atacante, após se destacar por clubes como Gama e Goiânia aqui no Brasil, acabou sendo contratado em julho daquele ano pelo Sochô, que na época disputava a segunda divisão do campeonato francês. Apesar de ter chegado na França com fama de goleador, Finase não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo e principalmente ao clima europeu, e por isso, pouco foi usado no Sochô. Ao todo, ao longo de um pouco mais de quatro meses, o brasileiro entrou em campo apenas cinco vezes e não marcou gol. Com isso, ainda em novembro de 2000, Finase resolveu retornar para o Brasil e tocou o restante de sua carreira. Aposentado dos gramados desde 2014, Finase tem hoje 48 anos e se prepara para a carreira de treinador. Multicampeão e considerado um dos grandes ídolos da história do Corinthians, Emerson Sheik também teve o seu momento de pouco brilho na França. Depois de alguns anos de destaque no Japão e principalmente no Catar com a camisa do Al Saad, em julho de 2007, o brasileiro foi contratado pelo Rennes por cerca de 5 milhões de euros. Apresentado como um dos principais reforços da temporada, Emerson Sheik, por motivos até hoje nunca bem explicados, acabou preterido no elenco do Rennes. Tanto que, em um pouco mais de cinco meses, ele conseguiu entrar em campo apenas seis vezes. Logo, em janeiro de 2008, o brasileiro pediu para deixar o clube francês e retornou para o Al Saad, comprado por cerca de 7 milhões de euros. Emerson Sheik tem hoje 43 anos e trabalha como comentarista esportivo em um programa de TV. Apelidado de He-Man aqui no Brasil, o atacante Rafael Moura também já tentou a sorte no futebol francês. Mas sua passagem foi tão apagada que até hoje poucos lembram desse episódio. Em agosto de 2007, após se destacar com a camisa do Fluminense, Rafael Moura, na época com apenas 24 anos, foi emprestado ao Lorient da França. Contratado para ser o substituto de André Gignac, que pouco tempo antes havia sido negociado com Toulouse, o brasileiro, no final das contas, não agradou o técnico da equipe Christian Gorkuf e durante toda a temporada 2007 e 2008 teve a oportunidade de atuar apenas duas vezes. Diante desse cenário nada favorável, em julho de 2008, Rafael Moura deixou o clube francês e retornou para o Brasil. Ele hoje tem 38 anos e ainda não anunciou sua aposentadoria dos gramados, porém, nos últimos meses, está se dedicando a outro esporte, no caso, o beat tênis. Considerado um dos laterais mais velozes que já atuaram no futebol brasileiro, Apodi é outro que tem no currículo uma passadinha pela França. Após passar por Querétaro e Delfines del Carmen, ambos clubes do México, em julho de 2014, Apodi foi anunciado como novo reforço do Bastiat, que naquele momento disputava a primeira divisão do campeonato francês. Entretanto, para a surpresa de muitos, a passagem do brasileiro pelo clube francês durou apenas um mês, uma vez que o Querétaro, equipe que era dona dos direitos de Apodi na época, não entregou os documentos necessários para a conclusão oficial da negociação. Dessa forma, sem nem entrar em campo, Apodi teve que deixar o Bastiat e retornou para o México. Já com 35 anos, o lateral segue hoje sua carreira normalmente aqui no Brasil, defendendo as cores do Goiás. Mais um lateral brasileiro que não teve tanta sorte na França foi Fábio Santos. Em janeiro de 2008, após uma passagem pelo Cruzeiro emprestado pelo São Paulo, Fábio Santos foi negociado com o Mônaco, equipe do Principado de Mônaco, que como todos já sabem, joga a elite do futebol francês. No novo clube, o brasileiro, por opção técnica, quase não teve chances de entrar em campo. Usado na maioria das vezes no meio de campo, ele teve a oportunidade de jogar apenas cinco vezes e até marcou um gol. Então, para não perder espaço por aqui, já em julho de 2008, Fábio Santos retornou para o nosso futebol para defender o Santos. Ele hoje tem 36 anos e está em sua segunda passagem pelo Corinthians. Após se destacar no Rio Branco de Americana, em julho de 2004, o atacante Thiago Ribeiro, na época com apenas 18 anos, ganhou as principais manchetes futebolísticas aqui do Brasil ao ser negociado com o Bordeaux, equipe da primeira divisão francesa. No futebol do velho continente, o que parecia ser um grande salto na carreira foi, na verdade, uma experiência bem apagada para o brasileiro. Sem grandes chances no time titular do Bordeaux, Thiago, durante toda a temporada 2004-2005, entrou em campo apenas seis vezes. E isso foi crucial para a sua saída do clube já em julho de 2005. Naquela época, ele resolveu retornar ao Brasil após receber uma proposta para jogar no São Paulo. Thiago Ribeiro tem 36 anos e agora em 2022 está em sua segunda passagem pelo Londrina. Vou finalizar o vídeo com o caso do atacante William, também conhecido aqui no Brasil como William Batoré, aquele mesmo que ao longo da carreira passou por diversos clubes aqui do nosso país. Pois bem, talvez poucos lembrem, mas em 2008, ele teve sua chance na França. Em janeiro daquele ano, o William foi anunciado como reforço do Guiangon, equipe da segunda divisão francesa. Na época, ele já tinha 24 anos e também já possuía no currículo uma experiência pelo futebol português. Por isso, a expectativa era de que o brasileiro pudesse ter um bom desempenho na França, afinal, já era um jogador que conhecia o clima e o futebol europeu. Mas, depois de apenas sete meses, 17 jogos e um gol, o William deixou o clube francês para retornar ao Brasil. Ele hoje tem 38 anos e segue afastado dos gramados desde 2020. Pessoal, deixem aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2 desse vídeo ou se querem que eu faça um outro vídeo nesse mesmo formato sobre outra liga. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! Tchau!